Fala gente, curte aí, ajuda que a vida tá difícil Bonito hein, uma avenida toda de linha aqui em Paraminim Bahia, na minha cidade Estou saindo pra fazer alguns conteúdos, passei aqui e vi ó Rapaz, o carregamento de flor Tá demais, um cheiro gostoso Cheiro delicioso Aqui é a nossa lagoa Carregada hein, começa a perder as folhas Encheu de flores, daqui uns dias tá cheio de frutos Os pássaros, os macaquinhos, vários bichos adoram comer o fruto do ninho Esse aqui é um ninho indiano hein Como aqui tem umidade da lagoa, os bichos estão engrossando bem hein Tá bonito Dá sombra o ano todo É uma árvore, ali nasceu outra lá dentro ó O pessoal fala mal aí do ninho, não vejo nada de ruim dele não Plantou de fora a fora ó Algumas morreram, mas a maioria está aí ó, firme e forte Lá no meu terreno eu plantei bastante, apostei até uns vídeos E agora, caminhando aqui na orla da lagoa Calor doido aqui, 39 graus Aqui ainda bem que tá uma brisa Valeu, só mostrando a vocês um pouco da nossa paramirim